A liberação da Coronavac para crianças aumentou a procura pela vacina contra a Covid. A nossa equipe acompanhou de perto o que esse público diz sobre a vacinação. A fase pediátrica foi o primeiro imunizante a receber autorização de uso para crianças de 5 a 11 anos de idade. Recentemente foi aprovada a Coronavac para o público de 6 a 17 anos, o que segundo o Coordenador Municipal de Imunização, Matévaldo Lima, aumentou a procura pela imunização contra a Covid em Mossoró. Diante também da liberação da Anvisa, inclusão do PNI e decidida em Câmara Técnica da CESAP com relação à imunização, a vacinação com a Coronavac, é possível ampliar a faixa etária a ser vacinada. Ou seja, o município de Mossoró hoje, ele vacina todos os grupos permitidos pelo Ministério da Saúde a partir de 5 anos ou mais idade. Então, diante da ampliação do uso desse imunizante, nós observamos um aumento na procura do público com relação à vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Nesta unidade básica de saúde, hoje à tarde, a procura de fato foi intensa. E sabe o que acontece? Cada criança que chega aqui na sala de vacinação, ela chega com muita alegria e uma esperança de que mais um público seja vacinado, não é, David? E você foi mais um a ser vacinado agora. Como é que foi aí a sua vacinação? Muito boa e eu não vou pegar o coronavac. Você agora vai ficar imunizado contra a Covid, mas sabe que todos os cuidados ainda precisam ser mantidos? Sim. E quais são os seus cuidados? É, passar álcool em gel, usar máscara e toda vez que pegar em parede alguma coisa, lavar as mãos. Esses são os cuidados do David, mas continuam sendo os mesmos cuidados que você aí em casa precisa ter. Obrigada, parabéns aí pela sua coragem, pela sua força na vacinação, tá bom? Tá bom. Além de David, hoje foi dia de vacina no braço para outras crianças. Olha a disposição de Benício, linda de ver. Ele tem até um recadinho para os amigos da mesma idade. E aí, Benício, doeu um pouquinho ou não? Doeu um pouquinho. Mas é suportável? É. Vale a pena para ficar imunizado contra a Covid? Sim. Ei, pai, mãe. Você que está aí enquanto a gente vive esse momento de imunização, não esquecemos de falar para você. O que o pai de Benício tem a dizer agora é importante. Vacinar, né? Vacinar os filhos para ver se esse vírus vai embora logo de uma vez, né? Ver se a gente se livra dele e voltar à vida normal, né? Além da Covid, Pablo, como é que está aí o cartão de vacina do Vinícius, né? O cartão está bem preenchido e o esquema vacinal? Está, sim. Todo completinho. Todo completinho, como é para ser, né? Tudo está sendo bem preparado para receber os pequenos. Até a equipe de vacinadores se prepara para atender esse público. Uma grande satisfação é estar nessa campanha, nessa luta, nessa luta contra o vírus da Covid. E as crianças, assim, são crianças, as crianças inocentes, acham que a agulha vai machucar. A gente tem que ter um jeitinho com eles para poder, eles aceitarem a gente fazer a vacina. Isso mesmo. E aí acaba dando tudo certo. Ah, e acaba dando tudo certo e eu fico super emocionada. Amo essas criancinhas que quando chegam aqui chamam a gente de tia. Tia, vai doer? Não, não vai. Doeu? Não, não doeu. Para não perder tempo e driblar o Covid, é só visitar uma das unidades básicas de saúde com carteira de vacinação e levar a criança para ser imunizada. Os pais, eles têm buscado esses pontos de vacinação. É importante destacar que o município, eles têm 11 pontos de referência para essas doses pediátricas com relação ao imunizante da Pfizer, Pfizer pediátrica, mas também está se aplicando a Coronavac. Porém, as demais unidades básicas de saúde, com essa ampliação da Coronavac, elas também estão fazendo vacinação da criança com esse imunizante. Visto que nosso estoque é bem maior com relação à Coronavac, então as outras unidades também, elas estão aptas a administrarem a Coronavac. Obrigado.